Jovens estudantes de uma cidade pacífica passam a receber ligações de um assassino que usa filmes de terror como parte de um jogo mortal. Lançado em 1996, confira agora 10 curiosidades sobre o filme Pânico. O filme Pânico foi dirigido por Wes Craven, mesmo diretor do clássico filme de terror A Hora do Pesadelo, de 1984. O roteiro foi escrito por Kevin Williamson, que foi parcialmente inspirado no caso do estripador de Gainesville, em 1990, que foi acusado de matar estudantes. Também recebeu inspiração do filme Halloween, de 1978, que era o filme favorito do roteirista. Originalmente, o roteiro teria cenas mais sangrentas e o próprio agente de Kevin havia dito que seria praticamente impossível vendê-lo. Mas o roteiro desencadeou uma guerra de lances em Hollywood entre cinco estúdios de cinema antes de Williamson finalmente aceitar a oferta de 400 mil dólares da Dimension Filmes para comprar o roteiro. Depois de adquirir o roteiro, os produtores pediram para que as cenas mais explícitas de cortes e órgãos internos fossem removidas. Inicialmente, o filme se chamaria Scary Movie, mas foi alterado no meio da produção para Scream, pelos irmãos Weistin, chefes da produtora do filme. A mudança teria acontecido após Harvey Weistin ouvir a música Scream, de Michael Jackson, em seu carro com seu irmão Bobby. Ambos gostaram do título para um filme de terror. Mais tarde, o nome Scary Movie foi aproveitado pelos irmãos Weistin na produção da paródia desse filme, que é da mesma produtora. Drew Barrymore foi escalada para o papel de Sidney, porém, cinco semanas antes do início da produção, ela sugeriu que seria melhor interpretar a personagem Casey Becker, que é aterrorizada na cena de abertura, pois isso quebraria a expectativa do público, que acreditava que um famoso possivelmente sobreviveria em um filme de terror. Com isso, Barrymore gravou todas as suas cenas em apenas uma semana. A máscara do filme foi escolhida enquanto o diretor e a equipe de produção estavam procurando locações para o filme e a encontraram em uma casa abandonada. Wes Craven queria aquela máscara no filme, porém, a empresa que produzia cobrou um valor mais alto do que a produtora poderia pagar. Com um plano B, Craven pediu para que projetassem uma máscara parecida e vários designs foram feitos, uns parecidos e outros completamente diferentes, e talvez até muito mais assustadores. Mas no final, a fan world e a produtora chegaram a um acordo e a máscara pôde ser utilizada no filme. O design dela é inspirado na pintura O Grito, de Edvard Munch. A voz original do assassino foi feita pelo famoso dublador Roger L. Jackson, conhecido por ser a voz do macaco louco em As Meninas Superpoderosas. Wes Craven separou Roger dos outros atores e fez com que ele realmente falasse com eles ao telefone, para obter reações genuínas. Linda Blair, a atriz do O Exorcista, fez uma participação especial como uma das repórteres na frente da escola. Nas cenas seguintes, ela é a repórter que confronta Sidney no carro da polícia. Em 1978, Wes Craven foi diretor do filme para a TV Verão do Medo. O diretor Wes Craven fez duas aparições durante o filme. No início do filme, na cena em que Casey acerta o assassino na cabeça com um telefone, era o diretor Craven por dentro da fantasia. Ele também apareceu como o zelador do colégio, vestindo roupas que lembram o personagem Freddy Krueger. Os últimos 40 minutos do filme se passaram em uma festa na casa do personagem Stu. Todas as cenas da festa foram gravadas ao longo de 21 noites consecutivas. O elenco e a produção apelidaram esse momento de a noite mais longa da história do terror. O filme Pânico contou com um orçamento estimado em 14 milhões de dólares. O seu lançamento foi feito em um período muito atípico para o gênero, uma semana antes do Natal, mais precisamente em 18 de dezembro. Segundo Bob Weistin, chefe da produtora, aquele era o melhor momento, pois os adolescentes e fãs de terror não tinham nada de interessante para assistir em dezembro. O filme foi bem recebido pela crítica e arrecadou mais de 173 milhões de dólares em todo o mundo. E essas foram algumas curiosidades sobre o filme Pânico. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais! Amém.